Fala galera! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Aqui Marcos Louren. Quero já de início deixar o meu abraço à galera do meu Facebook Marcos Louren. Também a galera da nossa página Nação Tricolor. Inclusive a nossa página está crescendo bastante. Quero deixar o meu abraço a todos vocês. Gente, se você quiser seguir Marcos Louren, segue nós ali no Instagram. Vai lá, procura Marcos Louren e segue a gente ali, beleza? Vai estar ajudando bastante. Gente, tivemos um joguinho aí bem mais ou menos. Como eu disse no vídeo anterior, a gente precisava ganhar do todo poderoso São Caetano. Para não depender de outros resultados. E no fim acabamos empatando, né? São Caetano 1, São Paulo 1. Dois golaços, né? Dois golaços, vamos dizer assim. Eu acredito que o gol do São Caetano, o Volpi, não teve culpa. Foi um golaço, né? Mas o time é horrível. Essa é a nossa realidade. Nós temos dois jogadores que estão fazendo a diferença no São Paulo. Que é o Antony e o Luan. O resto, eu fico olhando o time do São Paulo, eu vejo o time do São Paulo hoje como um time reserva. Gente, o time do São Paulo é péssimo. É péssimo. Se não contratar, se não reforçar esse time, olha, sinceramente, o Campeonato Brasileiro está chegando aí. Nós vamos brigar para não ser rebaixado. Essa é a nossa realidade. O Cuca vai chegar, se a diretoria não contratar jogadores que prestem, vamos dizer assim, o Cuca vai ter muito trabalho com esse time aí. O time é muito fraco. O time é muito fraco. A bola não chega, não chega para o Pabllo. O Pabllo só pega pedrada. O Pabllo tem hora que ele tem que sair, sair lá fora para tentar jogar. Porque se ele ficar esperando lá, ele nem participa. De tão ruim que é o time do São Paulo. É complicado. Aí você olha para o banco, ah, quem poderia colocar? Ninguém. O time, o elenco do São Paulo é péssimo. O elenco do São Paulo é péssimo. Então, é complicado. O São Paulo passou, empatou aí com o São Caetano, passou para a próxima fase. Vamos ver, vamos ver. A gente quer acreditar, mas com esse futebol aí que o São Paulo está apresentando aí, é complicado. O torcedor sempre vai acreditar. Mas, desse jeito, está difícil a gente acreditar. Eu não vou lamentar, eu não vou... Todo dia, toda vez que a gente vem gravar aqui, a mesma coisa. A gente vai falar a mesma coisa. O time é horrível. Então, vamos esperar aí os próximos capítulos. Vamos esperar os próximos capítulos aí para ver o que vai acontecer. Porque, sinceramente, a gente não acredita mais. Está complicada a nossa situação. Hoje foi um jogo, assim, no primeiro tempo, um jogo laicá mais horrível. Parece que os dois times são iguais. Os dois times iguais. Primeiro tempo de um time sendo rebaixado. E um time da grandeza do São Paulo. Jogar de igual para igual é complicado demais. Na verdade, é inaceitável ver o São Paulo jogar de igual para igual com um time igual ao São Caetano. Então, é a situação, assim, que deixa a gente abismado, na verdade, né? A gente fica sem entender aonde... O que aconteceu com o nosso soberano? O que aconteceu com o nosso todo-poderoso São Paulo, né? Um time que era respeitado, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Era respeitado, né? Hoje em dia, é isso aí que nós estamos vendo. Então, gente, vamos continuar. Vamos continuar. Próxima fase, já final de semana. Vamos ver, vamos ver. Segundo o que nós apuramos, informações que chegou, o São Paulo faz o primeiro jogo no Morumbi. Segundo o que nós ficamos sabendo, o Morumbi já estará pronto. São Paulo fará esse jogo, então, no Morumbi. Vamos ver. Vamos ver o que o Mancini consegue... Vai conseguir aí, juntar desse caco desse time aí, juntando aos cacos aí, pra ver que conseguem montar aí pro... Esse jogo das finais, né? Então, é... Muita torcida. É... Muita fé. Essa é a realidade. E vamos que vamos. Vamos continuar. Vamos continuar na mesma torcida, na mesma pegada. E... Não tem muito o que esperar, não. Na verdade, não tem muito o que esperar desse time. É isso aí que você viu. É isso aí que toda a torcida viu. Então, gente, eu quero deixar o meu grande abraço à galera que está nos ajudando aí no nosso canal. Nosso canal está crescendo. Como eu sempre digo, esse canal não tem só torcedores de São Paulo. Tem torcedores do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do Flamengo, do Vasco. Tem torcedores aí de vários times. Eu sempre falo aqui. Aí eu peço que a galera comente aí pra mim saber pra que time que você torce. Então, com certeza, tem bastante torcedores de outros clubes aí. Então, quero deixar o meu grande abraço a todos vocês. E vamos continuar. Nós só devemos torcer. É a única coisa que a torcida pode fazer. Mas vamos continuar cobrando dessa diretoria. Vamos continuar cobrando desses jogadores fracos. Esses jogadores bunda moles. Essa é a realidade. Jogadores horríveis que, quando a bola chega no pé deles, eles têm medo. Jogam com medo. Não conseguem acertar um passe. O Igor Vinicius errou um passe de um metro. O que é isso? Você é um jogador profissional? O Igor Vinicius, pra mim, fez a pior partida dele no São Paulo. Pra mim, foi a pior partida do Igor Vinicius. Então, é complicado. Vamos continuar, gente. Só temos que torcer. Vamos continuar aí. Então, quero deixar o meu abraço a todos vocês que estão ajudando a gente aí no nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve. Ative o sininho. E comente. Deixe seu like. Pra que a gente possa estar melhorando. Pra que a gente possa estar cada vez mais crescendo aí. É com a ajuda de vocês que nós vamos chegar lá. Beleza? Grande abraço a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau.